Mira-me Miguel como estou de bonitinha, saia de Burel camisinha de estupinha. Tengo três meninas, não tenho o que lhe dar, pongo-me a cantar e ensiná-los a bailar. Mira-me Miguel como estou de bonitinha, saia de Burel camisinha de estupinha. Mira-me Miguel como estou de bonitinha, saia de Burel camisinha de estupinha. Baila Pedro, baila, senhora quero pão, baila mais um pouco que logo tal darão. Mira-me Miguel como estou de bonitinha, saia de Burel camisinha de estupinha. Mira-me Miguel como estou de bonitinha, saia de Burel camisinha de estupinha. Tengo três ovelhas, mais uma cordeira Quero-me casar e não acho que me queira Mira-me, Miguel, como estou de bonitinha Saia de vurel, camisinha de estupinha Mira-me, Miguel, como estou de bonitinha Saia de vurel, camisinha de estupinha Vive-me, lhe gaita, lhe gaita, não Oh, que pena tenho no meu coração Mira-me, Miguel, como estou de bonitinha Saia de vurel, camisinha de estupinha Mira-me, Miguel, como estou de bonitinha Saia de vurel, camisinha de estupinha